Cerca de duas dezenas de pessoas voltaram a passar o Dia da Espiga, assinalado a 9 de maio, junto à nascente do Rio Almonda, na freguesia da Zibreira, Conselho de Torres Novas, tal como fizeram no ano passado, desafiando a empresa Renova, que vedou o acesso ao local. Conscientes de que poderão vir a enfrentar uma nova queixa por invasão de propriedade privada, como aconteceu em 2023 e que recentemente foi arquivada por falta de provas, os populares não se intimidaram e desfrutaram do feriado num local histórico e que faz parte das suas memórias de infância. Os presentes, convidados pelo Movimento Um Coletivo, a passar ali o dia em convívio, defendem que a nascente é pública e exigem que o seu acesso seja devolvido ao povo, acusando a Renova de apropriação ilegal e de ter câmaras de videovigilância em espaços públicos. Em 2021, Recordes, a Agência Portuguesa do Ambiente afirmou que a Renova não poderá impedir o acesso à nascente do Almonda, frisando que qualquer intervenção junto à linha de água carece de autorização prévia. Este é um assunto desenvolvido na próxima edição de O Mirante.